A brand New Sherry Flavor, que está no Netflix, é muito tempo que eu não assisto série do Netflix, porque eu tenho achado o Netflix com muito conteúdo, muita quantidade, mas qualidade baixa. Também eu não estou gostando, também. O Netflix é um dos canais mais frescos no sentido de qualidade técnica dos produtos. Você tem que gravar num formato específico que eles pedem, e de fato eles têm séries muito bem produzidas, mas os roteiros, enfim, as séries que estão disponíveis, eu não acho muito boas, eu acho muito fraquinhas. Exceto algumas, é claro, e aí eu acho que essa que veio com o nome Vingança Sabor Cereja, ela realmente deu certo no que ela se propõe, que essa é uma série que começa um pouco mais realista e numa Hollywood dos anos 90, e que vai ficando cada vez mais bizarra e vai entrando no universo fantástico, gore, conforme os episódios vão passando. Eu vendo o trailer, eu achei que não ia ser interessante e tal, mas um amigo que assistiu, o Vinícius, que foi o fotógrafo do Desalmados, que é um curta meu, ele assistiu e ele falou, ó, eu acho que você vai gostar dessa série porque me lembrou Desalmados. Ah, interessante. E de fato foi um elogio que ele me fez, porque Desalmados está bem aquém, assim, dessa série, mas eu acho que esse horror mais sarcástico, assim, eu acho que foi isso que remeteu. Então eu comecei a assistir e comecei a gostar bastante e pesquisei um pouco sobre a série. Uma das diretoras do episódio, deixa eu ver aqui os episódios que ela dirige, é uma diretora brasileira. Ela... A protagonista, a protagonista, não a atriz, mas a personagem é brasileira, né? A protagonista é uma diretora brasileira que vai tentar a sorte lá em Los Angeles nos anos 90. Mas também a diretora de dois episódios, que são o Roman Kendall e o Head of the Dog, ela é brasileira e mora nos Estados Unidos e foi criada entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a Gândia Monteiro. Então, eu acho que, provavelmente, muitos desses toques de menções ao Brasil, né? De eles... tem um episódio que eles tomam um Guaraná e tal. Então, apesar da protagonista, da atriz, não falar português, nada em português, e não... eu acho, assim, que ela não parece uma brasileira. Não parece. Tem hora que até engana. Parece um pouco, mas... É, não é... enfim, não sei. Detalhe, tá? Ela nasceu aqui em BC, aqui na British Columbia, aqui. A atriz? É. Chama Rosa Salazar. A Rosa Salazar. Ela é muito boa. Eu gosto muito dessa atriz. Ela está, inclusive, numa série que é feita em rotoscopia. Andon. 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 Eu acho que está no Prime. Olha aí. Eu assisti uns dois episódios. Eu gostei. Interessante. Vou atrás. E o trabalho que eles fizeram, né? Porque, meu... Depois que eu descobri, graças a você, que rotoscopia dá um puta trabalho para fazer... Eu não sei. Talvez essa série... Eu não assisti, mas pode ser aquela rotoscopia falsa, tá? Não é. Não? Não é. Sério? Eita! Não é. Eu estou ouvindo aqui, graficamente, é muito bonito. É. Bom, mas vamos voltar para a cereja aqui. Inclusive, o nome brasileiro é o pior nome do mundo, né? O pior nome do universo. É. É. Mas é próximo do inglês. Qual seria aí a tradução mais literal que você acha? Não tem, né? Não teria. É. É um muito novo sabor... Sabor de cereja. Sabor de cereja. Muito novo. Também não é muito bom o nome inglês. Então, mas eu gostei desse nome justamente por ser surrealista, entendeu? Aham. Você estava falando que é uma série de terror. Eu não considero de terror, tá? Eu considero uma série surrealista. Eu considero uma série de fantasia, terror. É. É. Pode ser. Mas isso aí são rótulos e rótulos não definem muita coisa. Não, mas é que assusta, né, muita gente. Por exemplo, eu ia começar assim com a Fabiana. Aí ela já falou, ó, se for de terror, já não vou nem querer ver. Não, não é de terror. É surrealista. É. Não, você falar que é de fantasia também ameniza. Também ameniza. Mas acho que fantasia ia para menos para ela. Eu acho que vendi mais falando que era surrealista. Entendi. E ela conseguiu assistir? Ela gostou. Ela adorou. Gostou. Mas tem, por exemplo, tem uns negócios que eu acho genial. Vai dar um pouquinho de spoiler aqui, pessoal? Um pouquinho. Vomitar gatinho tem que falar. Vomitar gatinho. Aquela é a coisa mais genial que eu já vi. É. Eu nunca vi isso. Foi lindo, lindo. Ela pagava os serviços da mulher lá, vomitando gatinhos. É. A gente não está dando contexto porque a gente não está nem aí, né? A gente não quer que as pessoas entendam sobre o que a gente está falando. Mas basicamente... Tem contexto. É loucura. Basicamente, essa diretora de cinema, ela vai para a Hollywood e ela é chamada por um produtor que se interessou em um curta que ela fez e ele quer comprar os direitos desse curta, mas ele promete para ela que ela vai dirigir o longa que ele vai produzir. E, no final das contas, ele tenta assediá-la. Ela não quer nada com ele e tal. E ele volta atrás e simplesmente ele dá um golpe nela e passa a perna nela por conta de um contrato que ela assinou sem contratar um advogado. Eu digo que foi esse o motivo principal das merdas que deram na série e também do cara ser um canalha, é claro. Mais culpado do que o cara, eita, mais culpado do que o cara foi o outro lá que fingiu que foi o cara que ajudou ela a assinar o contrato, né? Foi mais canalha do cara. E depois ele vai dirigir, né? Para ele dirigir. É. Enfim. Mas aí, resumindo, ela tomou esse golpe desse diretor, desse produtor e ela resolve se vingar dele através de uma bruxa, que é a Boro. E a Boro promete se vingar dele, mas ela tem que pagar um preço para a Boro. E, a princípio, a gente e ela entendem que o preço são esses gatinhos que ela começa a vomitar. E a Boro precisa desses gatinhos para alguma coisa, não vou contar. Mas, basicamente, ela passa como se fosse um gato vomitando uma bola de pelo, ela vomita um gatinho. É lindo. É lindo demais. E é uma gracinha. Muito bonitinha. Me lembrou um pouco. Me lembrou um pouco o Eraserhead. Talvez tenha um pouquinho de influência aí, né? Tem David Lynch, eu acho. E tem Cronenberg também. Ah, não. Total. A cintura dela, né? Ah, sim. Da série inteira, Cronenberg com David Lynch no ápice, né? Os dois no ápice deles. E eu acho que isso é legal, né? Isso é o mais legal da série para mim. Tem essas diferenças bizarras e que a protagonista aguenta, né? Assim, é claro que a narrativa tem os seus exageros e tal, mas você já está numa hora, você já está tão dentro ali da história que você aceita tudo, né? Eu acho que quando o espectador é conquistado e ele acredita naquele ambiente, naquela atmosfera, você pode tudo, né? E é o que eles fazem. Eles vão longe, assim, umas coisas. Eu só não gostei realmente do que acontece no final, do desfecho da história. Eu achei muito vago, assim. Você chegou a ver o final, não? Cheguei a ver. O meu problema não foi por ser vago. O meu problema foi por não ser vago, na verdade. Eu acho que... Não precisava, né? O último episódio, vamos dizer, né? O último episódio. Os últimos momentos do último episódio, para mim. É só isso, assim. Eu não sei. Eu acho que quis resolver e quis deixar a coisa mais palatável, eu estou achando. É, mas não precisava e, para mim, ficou muito bobinho, assim. Então, ficou bobinho. Exatamente. Essa palavra ficou... Porque, assim, tentou explicar... Não é explicar, né? Que não é bem explicação. Tentou fechar, né? Fechar, é. Eu acho que não precisava ter fechado. E ele tentou fechar, mas, mesmo assim, tentou deixar a ponta aberta. Não era para ser uma série com mais temporadas, né? Porque está lá... Eu acho que não. Ele está falando bem claro. Série limitada. Só que, o Casa de Papel era uma série limitada também. Vê o que aconteceu. É. Eu acho que tem um pouco dessa coisa também de ter coragem de terminar uma série. Eu sou fã dos caras que têm coragem de colocar um fim na série. Sim. Poucos conseguem fazer isso. Aí, você vê umas coisas, tipo... Aquele do psicopata lá, que matava os assassinos... O Dexter. Dexter. Meu, o final de Dexter é tão sem coragem. Ele é tão mexido, assim, com quem assiste. Porque quer guardar para uma próxima possibilidade, que talvez nem exista, porque já espremeram a série até o osso, né? Então, vou te falar que não é possibilidade, não. Já está fechado e já está gravando. Sério, meu. Continuou. Para que seja bom, porque depois do que eles fizeram... Aquele último episódio do Dexter é, meu... É uma merda, assim. Não, mas eles vão continuar e vão continuar com a repetição. Vai ser isso. Decepcionante. Já tem imagens, inclusive. Depois você procura. É mesmo? Que coisa. Bom, eu parei na primeira temporada do Dexter. Eu vou assistir pelo menos um. Fazer o quê? O difícil, o difícil é você terminar uma série quando ela está no auge, né? Tipo o que o Breaking Bad fez, por exemplo. Breaking Bad foi muito corajoso, né? Foi. Foi mesmo. No auge, todo mundo viciado. Falou, não, vai terminar. Acho que é quinta temporada, né? Porque a história já tinha dado o que tinha que dar. Eu acho que você tem que ser sincero com você mesmo e com quem é fã, né? Então, eles fizeram uns spin-offs lá e tal. Eu não gostei, não acompanhei, assim, não. Não chegou a me pegar. Mas eu acho que é um jeito. Se você não quer terminar a sua série, né? Depois faça um spin-off. Não precisa ir torcendo até o fim, assim. É. É uma solução. Com certeza. A melhor solução é essa. Porque tudo bem. Você tem um produto lá de sucesso. Eu entendo se você não terminar com ele. E as pessoas querem ver mais também, né? Mas cria um... Exatamente. Cria um derivado dele. É. 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 Mas, assim, voltando ao sabor cereja aqui. É. Tem que... É que esse final mesmo, querendo explicar, eu acho que, pra mim, ele perdeu o encanto que tava tendo. Tinha tanta coisa boa lá, tanta coisa absurda. Pois é. Mas, ainda assim, como são os últimos momentos da série, eu acho que vale total a pena assistir inteira, porque é uma série incrível, assim. Tem umas sacadas, tem umas cenas, uma direção de fotografia muito interessante. Vale a pena. Eu acho que esse final aí não tira o mérito do que eles fizeram em todos os outros episódios. Uma coisa que eu gosto muito é desse clima, David Lynch, que tem a série inteira. Aquele clima Moulin Hand Drive lá, por exemplo, né? É aquela coisa, aquela atmosfera. Nossa, eu quero fazer muito filme. Densa, né? É aquela atmosfera que não existe ninguém mais no mundo, né? Só existem aqueles personagens, né? É. É uma coisa meio... Bom, o Desamantes, ele tem um pouquinho disso, né? Mas o Desamantes, ele não leva para o lado surrealista da coisa. É, porque ele fecha numa locação só, né? Mas é essa coisa do mundo... Num universo só. Noite, né? E nesse ambiente meio... É um ambiente meio onírico mesmo, né? É, meio vampiresco, né? É meio fome de viver, uma coisa pesada, assim. Uma atmosfera densa, eu acho, né? Pois é, pois é. É muito agradável, é muito gostoso de se assistir. Exatamente, um entretenimento, assim, que eu adorei. E todo dia queria mais. Pena que acabou. Mas também acho que, por enquanto, já tinha dado o suficiente. Já tinha... É, já deu. Eu acho que já deu. Acabou no momento certo. Se estendesse um pouco mais, eu acho que não ia rolar. É. Mas não se você aumentasse as loucuras, né? Você tinha que aumentar a loucura da coisa. É, mas é difícil escrever. É sério mesmo, né? É difícil continuar, né? Uma história e continuar prendendo as pessoas. Não é fácil, não. O que dizem é que a menina lá é odiável, né? Você também achou ela odiável ou não? Em que sentido? Eu acho que eu vi... Eu acho que foi o Felipe Guerra que comentou. Que a protagonista, ela é odiável. Porque ela faz os atos mais odiáveis possíveis. Eu não acho, eu não achei. A personagem em si... A personagem, é. Ela é muito sacana. Ela é muito sacana. Ela é total anti-heroína, né? Porque ela mesma faz várias coisas muito erradas com as pessoas e impacta a vida das pessoas. Ela é muito egoísta, né? Eu acho que mostra esse lado também egocêntrico do artista, né? A produção do filme lá, tem o lance da produção do filme. É muito boa. Eu acho que isso é legal, de mostrar uma personagem que não é a heroína, né? Ela está sofrendo ali várias coisas, mas todas elas foram criadas por ela mesma. Ela que acabou... Ela que acaba se envolvendo cada vez mais por decisões próprias, né? Então, é importante você querer assistir e achar cativante um personagem que não é um personagem bonzinho, né? Que é um personagem com muitos defeitos. Mas eu gosto da naturalidade e da loucura, né? Eu acho isso muito legal. É, é. Por isso que eu considero surrealista. E isso começa a vir, eu acho que, tipo, depois do segundo episódio, né? Eu sei que chega já, depois do meio da série, já está no universo completamente absurdo. Mas isso é progressivo, né? Não vem de uma vez no primeiro episódio. É, exatamente. E eu acho que tem que ser esse caminho, né? Vai suave a coisa, vai suave. É. É. Depois, você joga tudo de uma vez. Mas, boa. Então, indicada essa série aí. Tchau, tchau.